É isso aí pessoal, olha só né, agora vamos, tentativa extra, final, e agora com vocês, Teorema de Carlão de Pedro e Letícia, versão, e a Thay Guilherme aqui, nós vamos, vamos tocar aqui a musiquinha pra vocês. A gente não pode errar muito porque tá calor pra caralho. Tá calor, nós não podemos ligar o ventilador por causa da gravação, então, aguentem firme, a gente tá aqui se esforçando por vocês. Um minuto! Eita, de novo? Não posso começar o vídeo sem o meu bando da sorte. Eita, verdade! Então vamos lá pessoal, todo mundo preparado pra ouvir uma musiquinha legal? Então! Ei, você aí, isso vai mudar a sua vida, então, tente me ouvir. Eu melhorei pra valer, com o Teorema de Carlão, vou passar pra você. São quatro horas da manhã de sexta, você não tem quem pegar, vou te dar uma dica sem pensar, olhe pra lá. Eita, que aquela moça, aquela bem baranga, ela diz problema, ela tem bigode sem cortar, não passa, tente entender, ela quer ser feliz como você. Ela tá também tem coração, então faça uma boa ação. Uma boa ação. Uma boa ação. Uma boa ação. Se inscreva no canal. São quatro horas da manhã de sexta. Você não tem quem pegar. Vou te dar uma dica, seu besta. Olhe pra lá. Veja aquela moça. Aquela bem baranga. Ela diz pobre, mas ela tem bigode. Sem falar na pança. Tente entender. Ela quer ser feliz. Você. Ela também tem coração. Então faça uma boa ação. É uma baranga. Diga que a alma chama pra subir. Vira ao altar. E olha o bem que você faz. Seu abençoar uma vez mais. No céu você guardou seu lugar. 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 E diga que a alma. Finish. Eita.